GFS Music, amigos, parecem, bora? Você foi o maior dos meus casos E todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus casos A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Das lembranças que eu trago na vida Você é essa outra vez que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci de tentar te esquecer Resolvi te querer O querer Decidi te lembrar quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada perfeita Você foi toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos meus planos E o maior dos meus planos E o maior dos meus planos Que eu pude fazer Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Muito obrigada E aguarde no seu canal Já conhece a lojinha? Catita 764 Lá no Instagram